A Caixa começou a liberar hoje o terceiro lote de saldos de contas inativas do FGTS. Nesta etapa, os trabalhadores que nasceram nos meses de junho, julho e agosto podem fazer o saque. Durante todo o dia, o movimento foi grande nas agências da Caixa. O dia para muita gente aqui em Araçatuba foi para encher o bolso, receber aquele dinheirinho extra que nem estava contando para o orçamento do mês, mas que chegou em boa hora. Eu pretendo agora guardar ele no momento. Para mim, não sair gastando à toa, porque na crise que está, como a maioria dos brasileiros, sanar algumas dívidas inrespendentes. Se tivessem recebido agora, já iria até comprar um presentinho para minha esposa, que é mãe, e passar o dia de fim de semana melhor, já ajuda bastante. E também teve movimento nas agências de Presidente Prudente nesse primeiro dia. Muita gente não quis perder tempo e já foi logo tirar o dinheiro. Em Rio Preto, as agências também abriram mais cedo para atender a população. Ao todo, mais de 7 milhões de brasileiros vão receber o dinheiro do FGTS nesta terceira etapa. Vão poder sacar o dinheiro os trabalhadores que foram demitidos por justa causa ou pediram demissão até o dia 31 de dezembro de 2015. Os beneficiados devem fazer aniversário nos meses de junho, julho e agosto. Para saber se tem direito, a consulta pode ser feita pelo site da Caixa, pelo site oficial da Caixa. Isso é bom a gente frisar, né? Só no site da Caixa. Pelo 0800, que é o 0800 726 2017, ou nas máquinas de autoatendimento da Caixa e aplicativo também dos celulares. Mas quem não conseguiu ir hoje não precisa ter pressa, não, porque tem até o dia 31 de julho para sacar a grana. Só que é preciso ficar atento em relação à forma que cada pessoa poderá fazer esse saque, já que depende do valor disponível na conta. Se ela tiver até R$ 1.500 para efetuar de saque, ela pode sacar no autoatendimento da Caixa só com a senha do cartão do cidadão. Não precisa nem do cartão do cidadão. Até R$ 3.000, o trabalhador pode sacar com o cartão do cidadão e a sua senha, tanto nas agências da Caixa no autoatendimento, quanto nas lotéricas também da Caixa de todo o Brasil. E se for acima de R$ 3.000, em qualquer agência da Caixa, daí a pessoa precisa se dirigir ao Caixa da agência para fazer o saque. As agências da Caixa vão abrir amanhã em horário especial das 9 da manhã até as 3 da tarde.